Entende como quiser, chato. Tô ameaçando, velho. Você é um afilão. Vai rolar. Ele tá dentro. Parceiro, a ameaça é o seguinte. Tá ligado como que funciona? No crime, você tem que ser 100%. 99, você tá ligado, né? Já era. Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe. Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe. Eu gosto de bandido, piquezinho 5, 7. Passo mal quando eu abisco, o spitbo do chefe. É o Didi Thiago Borges, da Piranhas. É o CPS. Quero crime, gosto desse moleque. Que bota a gopa do LG, do SF. Que bota a gopa do LG, do SF. Balança, balança, bloco, balança. Balança, balança, bloco, balança, bloco, balança. Eu gosto de bandido, piquezinho 5, 7. Passo mal quando eu avisco, o spitbo do chefe. Quero crime, gosto desse moleque. Que bota a gopa do LG, do SF. Que bota a gopa do LG, do SF. Que bota a gopa do LG, do SF. É o Didi Thiago Borges, da Piranhas. Bota a gopa do LG. E a pistola das culturas, joga pro lado e dá um ganho